E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui rodando e girando para um novo jogo. Esse jogo aqui é Race Piece e ele é do Roblox. Eu posso ir pra facção da Marinha ou eu posso ir pra facção do Luffy, do One Piece. E eu tenho que ver quais que vão ser os meus poderes. Eu girei aqui? Eu não sei o que eu girei. Eu tô girando aqui o negócio. Vamos lá? Eu não tô entendendo muito bem, mas eu tô rodando e girando aqui. Eu tenho três pontos pra girar. Olha só, eu ganhei uma mochila muito doida. Isso aqui é legal demais. Eu já vou pro jogo agora. Eu posso reivindicar aqui. Tô reivindicando tudo. E aí? Deixa eu ver como que eu faço. Você gostaria de ver um tutorial? Eu vou ver um tutorial aqui junto com vocês. Vamos começar com o movimento Q de Dash, tá bom? Pressione Ctrl pra Sprint. Ah, pra correr rápido. Aí, eu tô pro pulo. Sobre missões de combate? Sim, eu quero missões de combate pra ficar muito forte. Aí, vamos numa missão de combate. Que é aqui em frente, ó. É só eu apertar E pra falar com a tia. E agora... Os bandidos foram liberados, né? Eu sou nível 1. Você pode me ensinar uma lição? Óbvio que eu posso ensinar uma lição pros bandidos. Eu sou o poderoso Gama Etucosita. E eu tenho muitos poderes. Que na verdade eu não tenho poderes. Oi, tio. Você podia me vender uma espada? Eu não tenho dinheiro, não. Vamos lá. Lutar contra uns bandidos. Vamos ver quais que são meus poderes. Ai, ai. Ai, ai. Ele é do mal, esse bandido aqui. Ele é muito malvado. Vocês viram que ele queria acabar comigo? Toma, então. Toma. Toma essa. E você toma mais essa aqui, ó. Vamos acabar com todos eles. Pra ganhar muito... Uou. Muito dinheiro. Olha só isso. Que doido. E aí eu vou conseguir comprar super poderes. Eu tenho que acabar com quatro bandidos. Vem. Vem, seu bandido. Toma essa. E mais essa. E essa outra aqui. E essa outra aqui. Seu bandido malvado. Você não vai mais machucar as pessoas. Vencemos eles. E eu achei ainda um baú de tesouro. Eu estou rico. Eu estou rico, seres humanos. Bom, continue. Ah, olha só. Eu posso ficar fazendo a missão até liberar a próxima missão. Vamos ver quanto que custa uma espada. Deixa eu ver. Eu não tenho tanto dinheiro. É, eu não tenho tanto dinheiro não. Me desculpa. Beleza. Vamos ver o que que isso aqui vende. O que que você vende? Eu sou comerciante de frutas poderosas. Vocês estão interessados? É óbvio. Eu quero muito uma fruta poderosa. Eu não sei se eu tenho dinheiro pra isso, não. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver. Ai, não. Isso aqui é dinheiro de verdade. Eu não tenho dinheiro de verdade, não. Eu preciso de 125... Oi, seres humanos. Isso aqui é muito caro. Pera. Eu preciso de 125 mil de dinheiros. E eu tenho 500 dinheiros. É, eu não tenho dinheiro ainda. Mas eu vou conseguir até o final do vídeo. Por isso, continua aí. Oi, Nami. Encontramos a Nami. É, você está bem, Nami. Seres humanos, eu tenho que vir acabar com esses bandidos aqui rapidamente. Mas eu melhorei um pouco os meus poderes. Então eu acho que vai ser muito mais rápido. Vem, seus bandidos. Pode vir. Eu fiquei um pouco mais forte. Olha só. Os meus poderes são mais rápidos. Vem. Vem, vem. Mas vem tranquilo. Não é problema não, viu? Toma, toma. Toma essa. Aí, ó. Perfeito. Tem mais um outro aqui. E aí, tem mais esse dash aqui pra eu ir pra cima dele. E toma. Eu ganhei muito dinheiro. Seres humanos, tem um presente pra eu pegar aqui. Eu vou resgatar o presente. Espera. Resgatei. Eu ganhei 2 mil dinheiro. E isso é muito bom. Eu acho que agora eu consigo pegar uma espada. Eu vou pegar uma espada pra ver se eu fico mais forte com ela. Sim. Pronto. Peguei uma espada. Agora o negócio vai ficar doido pros bandidos, né? Seres humanos. O negócio vai ser doido. Oi. Eu preciso enfrentar os bandidos nível 10 agora. Eu aceito. Pode ter certeza que eu vou vencer eles. Ah, onde são eles? Ah, eles estão aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho uma espada. Agora o negócio vai ficar doido pra você. Toma essa. E essa outra. Espera aí. Eu acho que é muito fraca essa minha espada. Espera aí. Deixa eu ir no soco. Vamos ver. Os poderes eu acho que do soco e da espada são o mesmo. Mas vamos ver a espada que é muito mais legal. Olha só. Toma seu bandido. Toma seu bandido, malvado. E nós vamos batalhar e conseguir dinheiro até a gente conseguir comprar uma fruta. Por isso, continua acompanhando aí. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, seres humanos. E o E.T. da Metacosita tá mandando bem demais. Olha só. Tô acabando com todos eles. E eles são muito malvados. Mas eu sou muito poderoso e tudo vai dar certo. Toma essa. Vem. Oh. Agora eu preciso enfrentar isso aqui. E eu já tô no nível 11. Eu vou ganhar muito XP nesses aqui. E aí eu logo, logo consigo comprar uma fruta. Comprando a minha primeira fruta, eu já fico super forte. Boa. Já estamos com 1.200 de dinheiro. Vamos que vamos. Eu tenho mais um presente aqui. Eu ganhei duas gemas nesse presente. Isso é muito bom. Seres humanos. Começou a chover. Eu ganhei mais um presente. Tomara que seja um presente bom. Eu ganhei uma fruta. Agora sim. Agora eu tenho uma fruta. Eu não acredito. Cadê meu inventário? Ai. Ai, eu ganhei. Eu só tenho que apertar agora. Eu consigo pegar ela. Espera aí, seres humanos. Olha isso. Vamos ver qual fruta que eu ganhei. Come. Uma fruta misteriosa. Eu vou comer. O que aconteceu comigo? Eu desapareci. Eu ganhei. Uma fruta. O que ela faz ainda, seres humanos? Vamos ativar aqui a missão. E vamos enfrentar os bandidois do mal com a nossa fruta. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Oh, massa. Seu bandido. Espera. Eu não tenho nem o poder ainda da minha fruta. Eu não liberei nem o poder. Eu ainda não liberei nem o poder da fruta. Só que eu não sei qual delas que é. Essa é a minha fruta aqui, seres humanos. Ela é uma fruta comum. E o nome dela é bomba. Então, eu acho que ela explode muito forte. Por isso, a gente já vai subir de nível no nível 30. Eu libero poderes dela. E aí, todos nós vamos conseguir ver se ela é uma boa fruta ou não. E vamos que vamos. Porque eu estou muito ansioso para chegar no nível 30 logo. Eu estou no nível 23, seres humanos. E eu estou quase lá, tá? Seres humanos, agora liberou o chefe número 25 para a gente. Esse chefe, ele é super poderoso. Ele vai me dar muita experiência. Se eu conseguir vencer ele, vai ser muito de boa. Então, pode vir, seu chefão. Toma essa. E mais essa outra aqui. Ai, ai. Ele é forte mesmo, seres humanos. Nascou. Eu tenho que fugir. Eu ainda não estou no nível 30. Ele tem poder. Eu não tenho poder, não. Ai, ai, ai. Ele está acabando comigo, seres humanos. Eu acho que eu não aguento esse chefão aí não, né? Ele é muito forte e poderoso. Toma essa. Eu só tenho que atacar ele e fugir. Ataco e fujo. Atacar e fugir. Foge, foge. Eu não estou conseguindo fugir. Ufa. Consegui. Eu estou com 8 de HP. Eu não posso enfrentar ele, não. Eu vou desistir desse desafio por enquanto. E eu vou pegar um desafio mais fácil. Ai, ai, ai. O chefão continua vindo atrás de mim, seres humanos. Eu achei que eu tinha encerrado a missão contra ele. Pelo jeito, não. Ele está muito bravo comigo. Olha só. Ele está me perseguindo, seres humanos. Lascou. Lascou de vez. O chefão está me perseguindo e eu estou refugindo dele. Sai para lá, chefão. Eu não quero brigar com você, não. Você é meu amiguinho. Você é meu amiguinho. Ele só não sabia, mas ele é meu amigo. Eu vou meter o pé e eu vou enfrentar isso daqui logo de uma vez. Para eu conseguir muitos poderes. E conseguir vencer aquele chefão quando eu tiver os poderes da minha fruta. Ai, aquele chefão vai vir. O negócio vai ficar doido para o lado dele, seres humanos. Ele não vai suportar os meus poderes da minha fruta, não. Porque ela é muito poderosa, eu acho. Tomara, né? Na verdade, eu não sei. Mas vamos torcer para que sim. Por enquanto, eu vou nesses capangas malvados aqui. Eu já liberei. Eu já fugi um pouco do chefão. Deixa eu abrir aqui esse baú. Quanto que ele escape? Quanto que ele fuja? Vou ganhar 182 reais. Esse é muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Tome essa. Toma mais essa aqui, ó. E essa outra. Boa. Ganhamos muita experiência. Estamos no nível 27. Mas eu preciso continuar enfrentando esses que são muito fracos. Porque eu ainda não tenho. Eu ainda não tenho uma fruta. Vamos lá, vamos lá. Eu não tenho os poderes da minha fruta ainda, né? Eu já tenho uma fruta, só que eu não tenho poderes dela. Então vamos lá. Vem. Vem. Você é muito fraco. Eu sou muito mais forte do que você. E eu vou conseguir chegar no nível 30 rapidão, seres humanos. Vai ser facinho demais. Olha só. Vamos para lá. Vamos atacar aqui. Vamos atacar lá. Ataca aqui. E... Toma. Acabamos com ele. Vamos acabar com esse outro aqui, ó. Esse outro aqui também é doido. Toma essa. E mais essa outra aqui. Boa. Estamos no nível 28. Falta pouco. Largaram uma fruta aqui. Olha aí, seres humanos. Tem várias frutas aqui. Aquele lá me deu muitas frutas. Duas frutas verdes. E uma fruta muito da doida. Vamos guardar elas aqui. E agora a gente tem outras frutas. Se a nossa não for muito boa... Seres humanos, finalmente eu cheguei no nível 30. Ué, por que eu não consigo usar ainda? Ah, eu acho que eu tenho que aumentar os status da minha fruta. Ah, agora sim eu entendi. Eu consigo usar já o meu poder. Toma essa. É, a minha fruta não é muito forte não, né? Ela deu 28 de dano só. Toma essa. Mas se eu upar ela, talvez ela fique muito mais forte. Olha o meu super poder. Eu jogo uma super bomba nele. Vai. Vai, toma. Uhul, acabei com ele. Agora eu posso enfrentar o chefão com o meu super poder da minha fruta. Agora, seres humanos, nós vamos enfrentar o poderoso chefão. Eu já vou chegar, ó. Tocando super poder nele. Agora ele tá vindo pra cima da gente. Mas não tem problema. É só eu ficar fugindo. E aí eu ataco de longe com o meu super poder. Que dá 41 de dano. Essa minha fruta, ela é muito forte. E logo, logo, nós vamos vencer esse monstro gigante. E vai ser um super sucesso. Toma essa. E o negócio tá sendo doido. Vem. Pode vir. Vem tranquilo. Eu sou muito mais forte do que você. Você sabia? Tem lá. Vem lá. Eu vou conseguir vencer eles, seres humanos. Vai dar tudo certo. Tome esse outro poder aqui. O negócio tá ficando doido. A gente vai vencer. Ai. Vai, vai, vai. Ataca. Boa. Vencemos? Não, não vencemos ainda. Eu achei que a gente tinha explodido ele completamente. Mas ainda não deu certo. Tome esse outro poder. A gente tá conseguindo muito dano nele com a nossa fruta. Toma essa. Uou. Ele nos atacou. Mas a gente conseguiu escapar. Ai. Boa. Agora é só atacar aqui. E tem mais alguns ataques que a gente tem que dar nesse monstro muito poderoso. Vai dar tudo certo. Toma essa. Eita. Ainda não deu certo. Ele continua aqui. Para de me perseguir. Uou. 18 mil de XP. E a gente conseguiu. Deixa eu ver quantos pontos. Agora eu já consigo melhorar a nossa fruta. E liberar um novo ataque dela. Que é muito mais poderoso. Vamos ver como que é esse ataque ali. Nos bichinhos ali embaixo. Vamos lá nos bandidos aqui embaixo. Toma essa. Esse poder não é muito bom não. Eita. Sai daqui. Sai seu monstro. Ele me atacou. Toma. E agora? Uou. O meu poder é muito bom. Olha só. Eita. É. Acabou com ele. Olha isso. Toma essa. E o nosso poder é muito do bom. Olha isso. A gente explode e ataca todo mundo ao redor. É um dano em área. Muito alto. E isso aqui é bom demais. Olha isso. Esse nosso poder é realmente incrível. A gente é super poderoso. E eu nem sabia. E se você curtiu esse vídeo. Deixa o like aí. E se inscreve no canal. E clica num desses outros vídeos. Que tá aparecendo aí na tela.